Está molhado ou está liso? Resolve! Está bem molhado Escorregadinha aqui Vamos esperar o pessoal O pneu furou O pneu furou O Pedro fez um problema aqui O Paulo entrou na roda dele aqui e entrou o pneu Ah, o seu pai já fez um palácio Despenso Copie o Hidvaldo Já mandei para ele Tem bomba aí? Tem bomba Tem, tem tudo aqui Só não lembro Não, pode subir aí que a gente espera ele aqui Caiu alguma coisa que você mexeu hoje A bolinha dele Ei, cara O cara não está conseguindo segurar as coisas Caiu outra coisa Se o Daniel estivesse aqui, ele ia dizer que era o ceifador O ceifador já passou por aqui Estava malhando o povo do Denilson Agora é o seguinte A gente tem que ter aquela história, né? Aquela resenha na hora de trocar o pneu Ótimo, mas a gente ajudou Juntou quatro caras para trocar o pneu e não foi Eu já estou gravando Já estou Eu estou gravando O Daniel furou outra câmera, né? Fui Se tivesse câmera, reserva Reserva da reserva Ela está por baixo Pra baixo Um olha, outro dá palpite Outro filma Caraca, bicho Se não, se não vem para dar para dar Aí o cara sabe mesmo É, cara Só no cara manja a outra história Cara, eu não vou nem Queria ajudar para ele O Elmo veio pedalar com a gente Foi para o Poço Azul Descleta dele novinha Terceiro dia de pedal Tinha comprado lá naquela Lá do Praça do Bicá Do DI Não sei se o nome lá Devento e não Como é que é o nome lá, Wagner? Praça do DI Eu não conheço não Eu sei que tem uma loja lá A marca da bicicleta também É o mesmo da loja lá A loja antiga, entendeu? Aí, pô Terceiro dia de pedal Que estava fazendo com a bicicleta A corrente quebrou Ixi Aí empenou o gancheiro Ixi Aí a gente foi desmontar Montar tudo lá Cara, a gente conseguiu fazer a proeza Nós desmontamos Sobrou quatro gomos de corrente Aí tiramos a gancheira E rodou sem a gancheira É, ele ficou com medo Não, dá garantia Eu ficou com medo de estagar E ligou para o filho dele Para correr ele Ah, sim Vai uma leite Vai uma leite Pô, o cara sai lá da casa do cacete Lá na... Vai lá na praça do DI Comprar uma bicicleta É, vagabundo Uma pedrinha bateu e quebrou a bicicleta do carro todinha Cara, não Ele ficou bravo Uma pedrinha Claro, pô Ele bateu em algum canto lá Mas... É mesmo assim, né? Para quebrar a corrente, né? A sacanagem tem que rolar, velho É, tem que ter zoação Senão não tem graça, né? Uxi Nesse pedal da gente aqui Pedalar a gente não pedala não Mas... Resenhar... É, com a gente mesmo Me ajuda aí Já tirou a outra câmera não, né? Ainda não Tirar logo Quem quiser Ganha a pena Só não vou ajudar porque eu estou gravando Mas agora eu vou ajudar porque eu tirei o pneu Comprei o sistema tubeless já para colocar Câmera de água na boca de cabeça Eu já... Eu já vendo tubeless Porque a manutenção é muito chata Eu preferi câmeras no final É Depois eu voltei com a câmeras de novo É ótimo Quando chega Ele Que sabe Fazer as coisas Tudo vai mais rápido Aí, ó Olha a prática Olha lá Tem que soltar o pneu do aro Para não ficar passando na espátula aqui É, tá É isso Ó Aqui já é uma aula de como trocar o pneu Eu acho que se cortasse o pneu aqui assim, ó Sai rapidinho É A gente demorou quase 5 dias para trocar o pneu, mas sai tranquilo Ah, ainda tem a... Tem a fita assim, a fita e... Não adiantou muito não, né? Não As fitinhas aqui... Não está no pneu não? Eu uso duas em cada pneu Duas? É Às vezes tem que ver se não tem um negócio aí no pneu, né? É O legal, o legal é o Japão O Japão vai fazer a troca do pneu da camadinha dele A camadinha rosinha É É Essa aqui é a furada Essa aí é a nova Aí a gente riu, bicho Que porra é essa, Japão? Não, porque essa daqui tem 25 gramas Hum Tá Não, eu estava falando do peso O cara estava explicando, bicho Peso da câmera, né? Ele tira o peso, saca? Não é uma rosa, não? É Eu já vi essa Aí ele vai explicando o que que era, saca? Que é o peso É E aí, já voltou? Aquela rosa lá Na speed Olha os caras aqui Caramba, uma doida é essa aí Eu falei, já posso ver como eu conheci quando? Na passeata gay lá, foi? Nas capos Cara, não sei não Mas pelo jeito daqui a gente vai chegar pro lanche da tarde É O importante é chegar, né? A gente gostou Isso Aí na hora da calibragem legal, ó Porque tá murcho agora o motor Sabe demais, né? É É É Mas eu acho que aqui dá pra tu Finalizar, porque não tá dando Não tá dando sprint Tá só girando É bom Tá bom Tá bom É Pra cá pra dentro é bom Tá mais macio Tá vendo? O cara que entende é outra coisa Chegou, resolveu tudo Se fosse nós aqui Se fosse eu e o Daniel Esse menino tava lascado Ele ia ter que comprar o preço de câmera de flona aqui pra pagar Não ia fazer, mas ia demorar Não Uma hora ia sair, né? Sai, mas demora Não, eu também Bom, eu e o Daniel a gente é tão organizado Não, quando eu desço Porque nem furou Quando eu desço da bicicleta já vou descendo com a mão daquele negócio ali assim, ó Tá É rapidão Aí já vira ela pro outro lado e já puxa a câmera Hein, Silas? Então subiu Passa lá A bica tá bom A gente troca o pneu de uma bicicleta a outra fura o pneu Aí furou da outra Bora? Vamos Meu, o pedal da senhora Aqui é o pedal da resenha Ai, Deus do Cristo Por que tu vindo no pedal? Queria ser que tu construiu só por cima Quem foi que inventou isso, né, Edvaldo? Tem que ter defensa aqui, vim Tá vendo? 9.9, que jeito Tô secado Oi? A gente teve que ter nenhum leque na torna assim Pra fazer um pedal mais rápido mesmo Ah A gente pegou esse pedaço aqui sem querer, sabe? Aham Ali era aquela subidinha ali Você vê que a gente tava parado lá aqui Com quem, ó A subidinha de cima ali Aham O cara ali era assim na bagaça O cara caiu e quebrou o braço Ixi Tá, poxa Aí ligaram pro bombeiro Vai, gente Que o bombeiro teve aqui É Tem bike aí, galera Vamos tomar ele à direita Deu 9.9 de inclinação Agora tá 8 Ali deu o 9.9 de inclinação Sério? Aham Rapaz Pior até 8% É Esse pneu trás tá bem baixo Foi? Tá bem baixo esse pneu trás Ele vazio Ah Agora foi muito feio Agora foi muito baixo Agora foi muito baixo Agora fica pra nós E sejam sinceros Isso vem pra um local Da natureza Essa situação de passarinho, cara É bom que ele se sente como se estivesse na roça O passarinho ou o cara? Porque na verdade Isso aí É que atrapalha muito Como aqui é uma reserva Ah, tá Entendi Entendi É que o cara mete o somzão desse aí Ah, entendi Ele espanta o passarinho É Os animais Aham Aqui na verdade é pra relaxar, né? Escutar o som ambiente Você bota um somzinho mais baixo Você bota um somzinho mais baixinho Ou não escuta Não bota som Bota um fone É Olha Ela já tá assinando lá Ela tá assinando a foto Olha lá Olha lá Olha lá Olha quem é 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 Rapaz Isso Não tem jeito não, velho Bicho errosa é a pior coisa que tem Posso tirar do senhor pra avantagear? Você tá no grupo da Esportivo? Não Ela manda pra gente, mano Assis Muita falar, bicho E aí Se é Eu e o Daniel tocando as pneus ali, velho Nossa Não O Silas chegou lá E brrr Pronto Não, você é uma vergonha É uma vergonha ali, ela profissiona 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 Você é vergonha, ela profissiona Bora, gente Animo, ânimo Bora Pois é E aí De dois de sal, imagina Vamos, vamos Olha, deu 9% aqui de subilha, viu? 9.9 ali 9.9, viu? Inclinação Nunca Deu aí Eu to marcando aqui É, você tá bom É, você tá bom, né? Então, tipo assim É a experiência, né? Ali no começo já percebi que você tá num ritmo bom Isso aí Cuscuz É, é isso aí Não tô cuscuz Comi cuscuz com ovo hoje Ah, de vez em quando eu como cuscuz também Dá uma força Energia boa Mesmo O dia que você vir de agostar e fugir da vanda Eu vou chamar com você pra vir Ah É É É Eu pensei É porque você falou que ia vir direto aí Mas nem você ia vir de carro É Então, o dia que você for vir Vem pra dar vanda Eu vou vir com você Ah, tá Beleza É bom que já dá uma frenadinha ali Na subida do Itagua Park É É É Sem forçar, né? De boa Mas vai evoluindo cada vez mais Puxando o pelote Puxando o que aí Tá pegando os olhos Mãe Que Deus e nem os moços Que Dué Que dué Hum Um carro puxando o pelote Hum Um carro puxando o pelote 25 25.8 35, menino, tá pensando o que aí, mas ali chegou a 35, caramba E aí, eu tô falando 40,00, tá pra você, mas aí Durante Vamos lá. 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 Olha o pedal do Zeca. Vamos lá. 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 Vai lá. Vai ai cara pedal e põe. Vai lá. Maixa leve ai. Que faz boi. Mais leve ai. Põe leve. Mais leve. Mais leve. Mais leve. Deixa aqui... 10.3, 10.4, 10.8 de inclinação, porcentagem, vamos tratar no norte. Carla tá bruta, menina. Casa dos nove agora, porcentagem. Ela tá boa. Quer limpar o seu nome? Quer limpar o nome, né? Pode falar não. Ali embaixo deu 10.8 de inclinação. Aqui é foda. Aqui é média foda, hoje. É. E quanto mais baixo do ar? É, eu falei pra ele, tava muito baixo. Tem que calibrar mais. Gravar aqui a galera. Tem que calibrar ele. E a disputa está acirrada. E a disputa está acirrada. Carly Assis aqui na subida de quase 8%. No Brasil Ride. Subindo aqui de voa. Nem usando a vovózinha não. E aí? E aí? E aí? Olha, tá vindo gente ali, ó. Deixa que soltar lá atrás. Olha só a bolança. Olha só a bolança. Olha só a bolança, velho. Tomou aí? Tomou aí, escutou? Tomou um pão? Eu investi. Mas ainda faz um bom pão ainda. Hummm. Só vou responder porque eu sou casado. Eu não estou comendo de um tipo de pão agora. Ele está filmando se você responder. Só posso comer um tipo de pão. Se você responder agora, você vai dormir no sofá mais uma semana. Está doido. Mais uma semana vai ser um mês. Não, mas é o sofá. Tem muito na casinha do cachorro. É. Já começa apanhado aqui. É. O negócio é você me aqueixar. Olha. Quando eu fui comprar o sofá lá para casa, eu comprei aquele sofázão. Que... Bom, não é para caramba. Ah, não. Tem que investir. Bom sofá, bota eleição. Aí fica lá. Lá mesmo eu durmo. Está tranquilo demais. Está bom. No dia que a bonanza quebrou. Está do lado também? É. Escreve lá no pedaço. Quebraram a bonanza. Olha. Fechado. Os caras sentirem um tremor de terra aí. E aí, olha. Você está compilado aí. Hahaha. Hahaha. Faz um volume para a doer. Não faz um que eu ia dizer. Não faz um que eu ia dizer. Depois você manda aquela propaganda do... Não. E quase que ela me levou junto. Eu estava aqui do meu lado assim. Do compadre o Austin lá. Mas eu ainda falei. A. 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 É Royal. Ela falou bem assim. Assim. Por que você veio por aqui? A. Tipo. O compadre sei que ela sabia que ia cair. É. Na verdade ele te derrubou. Você que me derrubou. Dio. Não faz isso não. 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 Dio. Não faz isso não que já teve uma confusão. Quase que ela me leva e foi junto. Dio. Já teve uma confusão por causa disso aqui. Já. Teve até ameaça de morte aqui. Já por causa disso. Dio. Eu vou te derrubar assim. É. Foi. Eu não aguento parar de rir cara. Vai lá embaixo. Desce. Vai lá na carreira. Desce aqui. Eu subi cinco vezes aqui. Aí vou ali. Aí desço naquela de lá. Aí venho aqui. Subo aqui. Desço naquela dali. Seu problema é que você é exibidão. É diferente. Meu treinamento não serve de ser exibidão. Eu vou fazer sua passagem. Ele é um dos. Não. Das médias loucas. É. Ah ele aqui. Amostradinho. Amostradinho. Ele gostou da média. Amostradinho. Bora gente. Bora. Cê tá esperando. Cadê o futebol de queijo? Ó. Eu tava vindo aqui ó. No pedal. Tranquilo. Aí começa a dizer que o cara faz média de trinta lá fora. Aí nem vem mais. Com medo. É. E aí o... Não. Mas o nosso amigo meu. O Luciano tá esclembado mesmo. Aquele bicho tem que ir. Os japoneses até com o zóio aberto. Ali tem bruto ali. Começou tudo na amizade. Agora vem a bagaceira. Não. Eu falei. Eu falei. Não vou mais não. Foi um dia lá. A Di deu na minha cabeça lá até bicho. Na volta do lado. Falei. Vou voltar nesse negócio mais não. É isso mesmo. Era a Di e a Dani. Essa daqui ó. A parceira dela lá. Dava só na cabeça de ninguém que tava começando lá. É não. Tirou maior onda um dia lá. Só conversa. Eu sei. Conversa eu tava lá. Essa aqui também eu conheço lá. Do início lá. Eu fui. Eu fui. Eu fui vítima lá. Eu fui vítima. Na volta do lado lá. Ele tava treinando. Cara. Chegou. Quando chegou no início da. Na volta da esplanada. O cara. Escreveu atacando. Tinha um bicho lá. Não sei o nome dele. Um bicho grandão. Que tava na cozinha. Ele falou. Bicho. Desiste não. Tô com você aqui. Mantenha. Passou. Ele ficou junto comigo lá o tempo todinho. Ele é a Dani. Eu só não desisti por causa disso. Porque perna aí não tinha mais. É. Agora eu tô com peça. Porque eu tô começando a sentir dor. Tu viu a bruxurinha que tá a Dani. Pedala com a gente lá. Quem? A Daniela. Sim a Dani. Ela era fortinha. A gente tava varinha. Ela tá direta direta. Trocou de bike agora. Trocou? Foi buscar uma em Caldas Novas. A Dani. É o bike avião lá. Não. Não. Então está doente. A gente vai descer por aqui. Pagou sete pontos. Pessoal vamos descer por aqui. Mas você pega assim com um lindinho. Sério? Acabou. Você nem conhece ela pedalando com a gente lá agora. Ela foi com a gente para Mariápolis. Rapidão galera. A gente vai descer aqui. Olha o super diferente. Já desce aqui. Todo mundo sabe o caminho que dá. Todo mundo sabe. A gente vai descer aqui. Lá no final a gente pega a direita. E depois a esquerda para pegar o matabouco. Todo mundo sabe o caminho. E já vamos subindo. Olha o Pedro conhece tudo aí. Onde vocês foram eu vou junto. Eu falei isso. Eu quero prestar tudo aí. É tranquilo. Não vai querer tirar uma cor de novo não. E lembrando que lá do outro lado tem um singlezinho. Não ele é nosso não. Pode ir tranquilo que nós estamos aqui. Não vai querer tirar uma cor de novo não. Agora estou gravando. Se quiser cair. Obrigada. Deixa eu ver aqui por garantir. Então beleza. Dá para ver você daqui. Se você gosta de fazer velocidade vai descer o tempo. Pode ir para a esquerda. Não tem que botar as cartelas leve não, viu gente? Acho que leve Cara, esse bagda é covarde mesmo O bagda tem que até andar de um milho pra filmar ela cair, não é bicho? Esse bagda é foda mesmo A outra eu perdi Deixa eu tirar uma fotinha Uma mordidinha, minha mesa Tem que já saber o que é uma vara pra tirar o caminho aqui Vamos lá, amostradinha Vai ali do ladinho pra tirar na selfie Vai, amostradinha Ela quer atravessar ou voltar? Ela quer atravessar Ela vai voltar, ela vai voltar Só cutucar ela que ela vai Só cutucar Ela é novinha, gente Ela fica até maior Só pra curiosidade, viu? O pessoal mata a bichinha Aí quem tem pressão alta Se lasca É, pessoal Deixa ele no mato mijar É, né? Vai amostradinho Que é bichar no mato, né? Vai levar Vou carimbar aqui, viu? Falei pra ele comprar aquele carimbasse lá Dos tabacar Só dá hoje, vou te falar, viu? Cala a Valéria toda vez A amostradinha A amostradinha Se dá a mão Vai porque ela tomou água Olha a cobra, olha a cobra É mentira A cobra até assustou Olha a cobra É mentira Andando pela direita Ela tinha me picado Deixa eu passar por cima desse cara A bicha chega tão bom Ela ia passar por cima Gente, eu não vejo assim direito Agora não tem jeito de eu falar isso aqui não Isso é delícia Eu ia sacanhar ele Eu ia passar e já foi picado Picou a velha, Nil? Aí ele ia conseguir falar Eu ia passar e eu já fui Aí ele ia começar com gracinha, né? Olha o rapaz Eu ia ver que ele tá com falta Uma cobra bem aí Tá nem escutando Tá de fone Mas cara, é só ataque Você se sentia ameaçado Você viu ali Você viu que ela nem armou a bote pra você Ela arrumou Você tocou Ela foi embora Ficou atindo ela e pronto Dá uma pra ela A culpa disso aí foi a água A casa tomou água Não viu mais nada Só quer saber de pedalar Abre a dor de mim A Dil falou que sentiu o cheiro da água Tá tão inquieta ali Foi só sentir só o cheiro Aí o pessoal do gira-caçete Não se cuide Você vai sair do gira-caçete? Você vai sair do gira-caçete? Ah, é um ano Eu fiz pedalo com eles Lago Sul Ah Ah, né, gente Que cheiro amarrão Fazer aquele pedaço de golo Pra chegar lá Aí o cara vem pedalar a primeira vez Aí começa a cair corrente Aí começa a cair corrente Começa a furar pneu Aí é um desisteiro Aí vai cair nos braços É tranquilo, é tranquilo Bom dia Bom dia . 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 E a gente não viu que nem morreu E a gente não viu que nem morreu E a gente não viu que nem morreu Mas a gente tá falando que não tem problema É passar na grota Aí a grota É a grota Aí tem que descer E eu acho que é ver Vê se eu fez uma grande dificuldade Aí eu tô descer E tá furando A gente tem que ir Fala que o que eu falaram aqui Vem mais numa tribo E acho que ele aqui é de forma quente Deixa eu ver Deixa eu ver Veio 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 Vamos lá, vamos lá atrás de hoje também Bom dia! Bom dia! Olha aqui eu vou mostrar o dia também! Aqui estão os cercos, cuidado! Vamos lá, vamos lá! Tã... 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 Não quiser lavar a bike aqui, ó Foi bom ou foi bom? Ah, sei lá. Fechou demais. Foi banheiro, será? Foi banheiro, né? É.